A vida tem que ser assim. A vida precisa ser assim. Aliás, a vida é assim. No Vida Sem Bloqueios de hoje, eu vou te contar exatamente como a sua vida deve ser. Uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida como você merece. Afinal, você está aqui para prosperar, não é verdade? Bom, você que não me conhece, eu sou hipnólogo professor Baitelo e há 23 anos eu sou hipnólogo e ajudo pessoas a desbloquear as suas mentes para prosperidade, para terem uma vida maravilhosa e de abundância e principalmente cheia de saúde, de harmonia, enfim. Como é que você acha que a sua vida tem que ser? Aliás, uma outra pergunta. Como é que você acha que a sua vida deveria ser? Porque provavelmente agora não esteja boa, né? Agora pensa aí. A vida que você está levando hoje é a vida que você sonhou? Aí você fala para o professor Baitelo, nem de perto. Ou nem de longe. Pois é. O que acontece é que você, de uma forma ou outra, escolheu viver assim. E aí que eu te digo que a sua vida não deve ser assim. A sua vida tem que ser assim como eu vou falar agora. Cheia de novidades. Cheia de coisas boas. Vou te falar uma coisa. Um dia você escolheu viver assim. Não, professor Baitelo, eu nunca escolhi viver assim. Pois é. Mas a sua mente, de alguma forma ou outra, foi bloqueada para você viver assim. Então hoje você vive uma vida mirrada. Você vive uma vida cheia de problemas. Se você está bem de saúde e não tem dinheiro. Se tem dinheiro e não tem saúde. Ou você que tem uma empresa e não sabe porque a sua empresa não cresce. Ou você que quer empreender e não sabe porque não tem coragem de empreender. Seja lá como esteja a sua vida. A vida, ela tem que ser assim. De abundância. De alegria, de novidades. E eu vou te dizer uma coisa. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Guarda isso para você. Independentemente de religião. Eu sou cristão, minha família é cristã. Mas nós não temos religião. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade humana. E se um dia te contaram que você está aqui para sofrer. Para pagar isso, para pagar aquilo. Isso é mentira. Isso foi uma crença que colocaram na sua mente subconsciente. Vamos quebrar essa crença já. Se você é um ser espiritual dentro desse corpo humano. Para viver experiências, mas não experiências ruins. Algumas experiências ruins você vai viver para ganhar mais aprendizado. Mais experiência. Mas isso não quer dizer que a sua vida tenha que ser sempre ruim. Se você é um ser espiritual vivendo aqui uma experiência humana. Essa experiência tem que ser incrível. Essa experiência tem que ser maravilhosa. Essa experiência tem que ser uma vida sem bloqueios. Pensa aí, hein? Como é que você gostaria de viver? Pensa aí, hein? Como é que a sua vida seria se os seus desejos fossem realizados? Se você vivesse uma vida sem tantas preocupações? Se você vivesse uma vida sensacional? O que é uma vida sensacional para você? Escreve aqui para mim. Uma vida sensacional para mim é. A minha vida sensacional, por exemplo, é poder viajar. É poder dar palestras. É poder estar aqui nesse vídeo falando com você. É amar a minha esposa. Né, meu amor? Ela está aqui comigo. De ser amado pela minha esposa. De amar o meu filho. Amar o meu cachorrinho, que é meu segundo filho. E poder proporcionar para a minha família o melhor. Por exemplo, a minha esposa quer fazer algo agora. E eu vou poder proporcionar para ela. Isso sim é uma vida sensacional. A sua vida tem que ser assim. Agora, não acha não que a prosperidade não é para você. Não, a prosperidade é para você sim. Talvez você não tenha encontrado ainda o caminho. E o caminho, eu vou te ajudar hoje nisso. Eu me lembro de uma pessoa que falou, Professor Baitelo, eu estou sofrendo tanto. Preciso da tua ajuda. Eu falei, o que está acontecendo? Nada para mim dá certo. Eu falei, é. A sua vida não tem que ser assim. Aí eu expliquei para ela como a vida dela deveria ser. Ela falou, mas como encontrar isso? Pois é. Você tem que fazer uma limpeza geral na sua mente. Você tem que limpar a sua mente de crenças limitantes que estão deixando a sua vida da maneira que você não quer. Me explica uma coisa aí. Deixa eu te perguntar. Eu já te perguntei em outra vida sem bloqueios. Ou seja, em outro quadro, vida sem bloqueios. Por que a vida do outro é tão boa e a sua não é? Por que o outro prospera e você não prospera? Por que a vida do outro é incrível e a sua não? Por que você não consegue ter um amor? Ou se está casado ou casada, você tem problemas no casamento? Problemas graves. Probleminhas todo mundo tem no casamento, mas problemas graves que parecem que são insolúveis. Por que a tua vida financeira não é uma vida financeira farta, abundante? Por que? Comece a se perguntar. Na verdade, talvez você esteja mais preocupado em reclamar de como está a sua vida do que perguntar os porquês. E se você for a fundo nisso, você vai entender que está tudo na sua mente. Sou hipnólogo há 23 anos. Nesses 23 anos, só pessoalmente, só lá pessoalmente, eu atendi mais de 9 mil pessoas. Documentei isso. E eu sei exatamente o que eu estou falando. Fora os milhares de alunos que estão espalhados pelo mundo. Que fazem o pacto com a prosperidade. Eu posso te dizer uma coisa. As pessoas não estão prosperando. As pessoas não estão avançando justamente por causa dos seus pensamentos e de crenças que foram colocadas em você. Por exemplo, como é que seu pai e sua mãe falavam que a vida tinha que ser? Meu pai me dizia que tinha que ter caldo na mão, que eu tinha que trabalhar de sol a sol e que eu tinha que ser uma pessoa que trabalhava muito para ganhar um pouco de dinheiro e não podia ganhar muito porque só os outros poderiam ganhar. A minha vida era assim. E a vida não tem que ser assim. A vida não tem que ser esse sofrimento que muitas pessoas estão passando. A vida não tem que ser uma vida mirrada. A vida não tem que você ficar contando assim, contando, eu vou guardar esses 100 reais aqui para ver se falta alguma coisa. Não, a vida tem que ser abundante. A vida tem que você ir a um restaurante e provar da melhor comida. A vida tem que ser assim. Você vai numa concessionária e escolhe o carro. Ou numa loja de carros e escolhe o carro que você quer. A vida não tem limitações. A vida não pode ter limitações. Sabe quem está colocando limitações? Você está colocando você mesmo. Você mesmo. Em você mesmo. Por exemplo, quando eu falo para você que você pode ter o dinheiro que você quiser, logo a sua mente já fala, que é isso, professor Baitello? Eu estou tentando faz tempo. A vida não tem que ser assim. Como é que a vida tem que ser? Você ter o dinheiro que você quer ter. Você comer o que você quer comer. Você prosperar na sua empresa como você quer prosperar. Outro dia, me procurou um empresário, um empreendedor, uma empresa média. Falou para o professor Baitello, eu cheguei até aqui, mas estou cansado, não consigo passar daí. Aí eu falei para ele assim, a sua vida de empreendedor não tem que ser assim. Ele falou, mas eu sei como é que eu vou fazer. Então, eu expliquei para ele que ele teria que reprogramar a mente dele, fazer um pacto com a prosperidade. E eu vou te dizer uma coisa, as pessoas que entendem isso são pessoas que prosperam de verdade. Como é que está a tua vida? Esse momento aqui, se você está assistindo no domingo de manhã, faça essa reflexão. E se você está assistindo qualquer outro dia, faz essa reflexão, pensa no que eu estou dizendo. Você já se perguntou como é que deveria ser a sua vida, ou você está só reclamando, ou você está só pensando nos problemas. E não tem idade, não tem classe social, nada disso, tá? A socialite quer crescer mais, quer ser mais reconhecida. A faxineira quer ser mais reconhecida. Eu quero ser mais reconhecido. Você quer ser melhor reconhecido. Como é que está a tua vida? Como é que contaram, que história contaram para você da sua vida que você tem que sofrer, que você não pode mais, enfim. Aí você fala, não, eu posso, mas você não consegue. A mente é um receptório de crenças. E esse receptório de crenças, ele tem que ter crenças boas. É a mesma coisa que você pegasse essa xícara aqui, essa caneca, aliás, que tem café no Pacto com a Prosperidade, e você aqui colocasse só crenças boas. E de tempo em tempo você tomasse essas crenças boas. O problema é que você está enchendo e está cheio já, né? E está enchendo mais ainda, porque crença limitante atrai crença limitante, mas prosperidade atrai prosperidade. Mas você está enchendo aqui e já está cheio, quase transbordando, de crenças limitantes. A vida não tem que ser assim. A vida tem que ser maravilhosa. A vida tem que ser sensacional. A vida tem que ser algo que você acorde pela manhã e fale assim, professor Baitelo, que vontade de viver. Eu, por exemplo, acordo todos os dias, né, meu amor, entre 5 e 5h40 da manhã. Hoje, por exemplo, estava chovendo aqui em Londrina, onde eu moro, e tem o grupo Baitelo, e onde tem nossos estúdios e tal. E aí, eu levantei às 5h e estava chovendo. Falei, então vou dormir até às 5h40, porque não daria para passear com o meu cachorro por causa da chuva. e eu fui dormir, mas, sabe, feliz, porque eu sei que às 5h40 eu iria, eu iria acordar, já iria me preparar para fazer a primeira live do dia, que é às 6h da manhã. Inclusive, se você não está assistindo minhas lives no Instagram, 6h da manhã todos os dias. E aí, se você está, se você acorda com vontade de não acordar, como é que está você quando acorda? Me fala. Você acorda assim, nossa, hoje vai ser mais um dia daqueles maravilhosos, como eu acordo? ou você fala, nossa, mais um dia cheio de contas, cheio de problema, ou até você que não tem contas para pagar, quer dizer, não tem dívidas, contas todo mundo tem, mas não tem dívidas, fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo crescer, ou aquela pessoa que você levanta, opa, agora eu vou crescer. Não é todo mundo que levanta com bom humor, né? Eu sempre levantei com bom humor, né, meu amor? Mas tem gente que não levanta com bom humor, isso não quer dizer que você esteja bloqueado. O que não pode é você acordar sem vontade de viver. começa a fazer uma coisa, começa logo quando acordar, independentemente da sua situação atual, você acorda e faz o que? Agradece por estar vivo e agradece por um novo dia, até porque o seu dia começa todos os dias depois que você acorda. quando você vai dormir à noite, seja lá a hora que você vai dormir, acabou aquele dia, aí começa um novo dia depois que você acorda. Você entende como é muito importante que você saiba exatamente o que está acontecendo com você? Olha, por exemplo, nesse livro aqui, O Maior Inimigo da Prosperidade Está Dentro de Você, eu conto exatamente isso que eu estou falando, mas conto de uma forma muito mais profunda e tem exercícios aqui e tem coisas maravilhosas que você vai aprender. Caso você queira esse livro na versão digital, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui embaixo, em algum link aqui embaixo, entrar no meu portal e procurar lá. O Livro Digital, O Maior Inimigo da Prosperidade está dentro de você e se você comprar hoje, eu te mando mais 13 videoaulas, eu dando aula de cada capítulo, são 13 capítulos, para que você entenda mais a dinâmica desse livro aqui, tá? Então, como é que você está acordando? A vida tem que ser assim, maravilhosa, gostosa. Você vai, é lógico, enfrentar alguns percalços no meio do caminho, às vezes as coisas não saem exatamente da maneira que você quer, que você pensa, mas, isso não quer dizer que você não vai vencer, isso não quer dizer que você não vai prosperar, isso não quer dizer que a sua vida não tenha que ser abundante, você tem que viver uma vida, tem que aproveitar e viver uma vida sem bloqueios. a vida tem que ser assim, cheia de coisas novas, cheia de novidades maravilhosas, cheia de coisas que você pode aproveitar a todo momento, a vida tem que ser desfrutar. Ora, tem gente que ganha dinheiro e já tem dívidas para pagar e quanto mais dinheiro, mais dívida faz, quanto mais dinheiro faz, mais dívidas faz e não desfruta. Quanto tempo você não sai para viajar? E eu estou falando com pessoas de todas as classes sociais, você que tem uma empresa, está ganhando muito bem, quanto tempo você não usa o seu dinheiro para desfrutar? Você, que está aí só trabalhando, outro dia eu conversei com uma pessoa que trabalhava 18 horas, 18 horas por dia, porque ela tem três empregos, ela falou, e mesmo assim eu não consigo pagar as contas, aí você faz, ela fala assim, ela está fazendo muita conta, é a mente que está fazendo isso, é a mente que está fazendo isso, por quê? Porque a mente foi programada para isso, a mente foi programada para isso, e tem um jeito de você reprogramar a sua mente, eu vou te dar uma dica aqui, você vai entrar agora no meu portal, vai clicar aqui e vai abrir lá o meu portal, tem um link que abre o meu portal, entre na lista de espera do próximo pacto com a prosperidade, é uma nova filosofia de vida, o que eu estou falando para você aqui é nem 1,001% do que você vai encontrar lá no pacto, as inscrições nesse momento podem estar fechadas, mas se você ficar na lista de espera, rapidamente quando a gente abrir as inscrições você vai poder participar e vai ser o primeiro a ser avisado, mas você entende que você tem que mudar isso, que a sua vida tem que ser maravilhosa, que a tua vida tem que ser sensacional, e sabe por quê? Presta atenção, porque você é imagem e semelhança de Deus, você tem o direito adquirido de prosperar, direito adquirido, e outra coisa, um dia, espero que seja hoje, você vai ter que escolher entre continuar na escassez, escassez não é só falta não, escassez é medo de tentar, é medo de prosperar, são travas, são incertezas, são dúvidas, você vai ter que escolher entre ficar nessa situação da escassez, seja lá qual for a escassez que você esteja vivendo, até a escassez de ideias às vezes, ou então fazer um pacto com a prosperidade, e eu espero que seja hoje, que você escolha em fazer um pacto com a prosperidade, o Vida Sem Bloqueios volta na próxima semana, com mais um tema especialíssimo para você, e ó, você vai prosperar, tchau, tchau!